Estamos nós! Vamos lá então! Infinite Dragon Ball History Terços Trunks Com 3 Vegeta Families E 3 Time Travelers Vamos a completar as missões todas de uma vez Temos que completar isto em 15 turnos Então, bora lá Se conseguimos Você acha que isto é o fim? Pense sobre os próximos turnos Ou pense sobre o teu orgulho O sangue do sangue não flui em todas as coisas Se você é meu filho Como você acreditou Eu não tolero você perdendo o sangue Eu vou fazer-te mais forte E mais forte E mais forte que você Pois bem Pois bem Vamos lá ver aqui então Hum Opa Hum Me deixam Uma rotação aqui Muita estranha E que como estamos na primeira fase Eu vou pôr estes off Para eles se juntarem com o Trunk Stack E há E há Eu vou fazer aqui uma maluquice Porque não gosto disto junto assim Não gosto disto junto Isto está muito a mal Muito a mal construído meu Deus Isto está horrível Está péssimo Está muito a feio Muito mal mesmo Mas bom É início do evento Não deveria de ser um problema Não deveria de ser um problema Não deveria de ser um problema Se calhar estes gajos até matam Não Não vou matar Estava a sonhar muito Sinei muito Sinei muito Acho que essa O Bidito matou Bidito E Oh Ai não matou Ok Ah não É bom Eles podem lançar um super Ah é bom É bom Aceita Está aqui Está caindo Está caindo Muito bom Muito bom Ok Espera A active dele é o Domain Certo O Domain é Eu nem sei as condições do Domain dele meu Espera Cria Domain Wasteland Future por 4 turnos Ok Não Vamos guardar Espera Mas se não me engano O Domain dele vai ajudar também A tranquecer de mim Certo? Enemios 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 Não faz mal É mesmo só por ver a active Vamos ficar todos igual É buff em ambos os lados Agora Ele não tem links com este O Freak de Play é mesmo para ficar off Nós queremos stackar com este trance Também Não é mal fazermos o stack de defesa com este trance Vamos deixar assim como está Não importa Isto é primeira fase Não tem importância Não tem importância Ah pá A sério Os irmãos Ok Vamos fazer assim Meu Meu A diferença do estilo do trance A sério É o mesmo personagem Mas a diferença do super e o zé É tão grande Fome Fome Sinceramente O que é que lhe fizeram ao cabelo? Não é por nada Eu prefiro o cabelo do zé Mil vezes Mil vezes Bora Limpa aí Shining O novo do doze ki do objeto e trance é o mesmo do novo golpe e objeto a sério? É tipo É tipo o wrath Of the warrior race ou uma coisa assim? Ok 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 Está bem Não é o melhor zé Mas... Ya... Espera lá O vegetal... Isto é o melhor a fazer Vamos assim E tu podes apanhar estas E as verdinhas alinham Boa Os verdes alinharam Ok Terceiro turno Terceira fase Não podia estar a correr Estás a desviar para os builds e tu não te fazes Porque vai Não é remoto a wheel Nem falo da red zone Também não pensei que eu já gostou a ter É dias Gil É dias Não te preocupes Ah Isto é bom O conteúdo de ser desafiante Pelo Pelo menos assim não estás a ver Isto é bom Ei Tranques Calma Tranques Mas... 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 Espera O Anos chegou no super Ei... Que erro Tal culo foi este que eu vi Bem... Também não é que importo muito Bora lá vegetal Que erro Aí mais um Ah... Mais um super Acerme Oh... Oh my god Agora é que é o verdadeiro Trunks O verdadeiro Trunks Com a sua recuperação Chegou Muito bom Ok Estes caras vão ficar agora aqui à frente Porque eu quero que eles recebam golpes Eu quero que eles aumentem Fácils e coisas Bem... Os outros nem vão chegar a atacar Nem vale a pena estar a fazer muita coisa Vamos deixar os orvos azuis E... Este Trunks Já era Isto literalmente é prestones E eu pensava que não chegava às 500 para a segunda parte Eu vou ter quase 600 Incrível 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 Que eu consiga um Trunks no Graphic Content Apesar de que eu vou querer o Rosé também Ah... Vai doer tanto Aí está... Granto Muito bom Ok Oxi Ai... Não é ideal Não é muito ideal O que é que ele faz mesmo? Ele tem que fazer ataques, não é? E ai... Ele aumenta a defesa com os ataques Ok... Ele ganha defesa aqui na Passive E também vai ganhar defesa com o Super Ok... Ok... Vamos ver Vamos experimentar Agora Isto é que já é meio lixo Porque... Se eu não consigo Lutra com estes gajos... Ah... É que não vou conseguir mesmo Tentei Agora Tenho que deixar para o Trunks Ok... Vamos lá Vamos a ver como é que é este Trunks free to pray Vamos lá Vamos ver se por acaso... A gente se safa Com a vida toda que temos e o suporte até deste Gohan Vamos ver se por acaso... Ok... Bom damage... Oh meu Deus... Gohan... Está desatado... Unleashed... Oh meu Deus... Ele não deu hipótese... Ok... 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 Eu não disse nada... Faz o que tu fizeres... Isto é bueda triste... Porque eu tenho que pôr Vegetta off... Tipo... É que não te vejo proveito... É bueda triste... Mas vai ser assim mesmo que eu vou fazer... Eu quero que estes gays recebam ataques... Yeah... Só... 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 Stack aí... Build up... Não é stack... É build up... Não é da passive... É o build up da passive... Stack é o super ataque... Pelo menos é como eu gosto de definir as coisas... Bora... E... Pumba... Ok... Boa... 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 Pode lançar a bicho... Não dá vontade... A bicho não supers... Ok... Pronto... Ficou por aí... Agora é estranho... A ver... Quantos é que ele lança... Temos aqui o primeiro super... Vamos lá ver... Ah... O gays lançar três ou quatro era nice... Bora... Ao segundo... Bora no terceiro... Iiii... Não foi... Para isso tinhas deixado o Vegeta atacar... Pá... Hahaha... Pois bem... Eiii... Uuuu... Temos um Vegeta... Hum... A seguinte fase é a última já... Será que me interessa ativar o Vegeta... Não é? É claro que me interessa... Fogo... Caramente vejo isto... Bora... É agora ou nunca Vegeta... Uma hora... Mas é isso... Bora... Eu sou o futuro Vegeta e o Kakarot... Vegeta... E isto é... Vegeta... Uuuu... É... É... Brutal... Ok... 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 Eu estou a ver Vegeta... Hoje estou-me a divertir... Ok... Eu posso deixar este gays aqui... What? Ah é pois... Porque trocou os links então... Bem... O Legendary Power tem que linkar... Mas ao mesmo tempo não me interessa manter eles assim... Bem... O outro Vegeta está... Off Rotation... Então possivelmente a seguinte vez que eu apareça vai linkar com este... Então deixar este na rotação até que pode ser ideal... Ya... Não é isto que eu quero fazer... É isto que eu quero fazer... Ok... Hum... Meu... Os Orbs... Esquece... Que lixo de Orbs... Meu... Oh... Meu Deus... Que... Literalmente é tirar o lixo... É isto... Foi o que aconteceu este turno... Pronto... Não é problema porque... Ya... Vamos... A gente não é... Não vamos a pardeira... Simplesmente... Não vamos a fazer o dano... Desejado... Ok... Bom crit... Ah... Só fez um additional normal... Bem... Então fez o Super no personagem errado... Ok... Uh... Ok... Ok... Estão a receber dano... Yeah... Estão a receber dano... Obviamente já não tem o guard... Né... Já passou por um viado estudo... E... Estava igual onde eu os posesse... Ok... Boa... Meu... Gohan está... Está com fúria... Mas Gohan não quer saber do evento... Ele está a pito... Vamos acabar isto... Literal... É o que ele está a dizer... Doan não quer ter... Amigos... Nem rivais... Nem nada... E aqui estamos... É agora... Pessoal... Vamos usar o Domain novo... Hoho... Espero que o voice line... Esteja bom para o Trunks... Ok... Bora lá... Domain Expansion... Nós não estamos lutando aqui... Na Cidade Oeste... Eu estou levando esta luta de algum lugar... Estou levando-nos... É agora... Isso... É agora... Ele está se tornando... Uau! Boa! Uau! Isto está-me a fazer memórias de infância, tipo, o que? Homem, super botoda! A sério isto é de super botoda, não é por isso? Yes, meu! Eu bem que estava agora a ouvir, digo, olha aí, isto está interessante! Está interessante! Ok, gostei, gostei, gostei! Muito bom! Vem, vamos lançar aqui a actividade destes gajos, porque assim é tudo queridos, e vai ajudar! Eu não vou deixar, nunca! Isto é o Espírito Trunks! Eu vou dar a minha força, ser uma espécie para este mundo, e para toda a humanidade! Eu estou colocando toda a nossa esperança em este um blast! Não desestimem mortais, e especialmente não um Saiyan! Yes! O Espírito Trunks! O Espírito Trunks! O Espírito Trunks! Ficou transparente! Eu gosto muito deste toque! Está muito bom! Ora bem! Pois aqui... Não me interessa fazer o Noob! Eu acho! Não! Vamos jogar normal! J'oÉ, no Malinho! Preocupe-me com este Trunks free to play aqui no fim! Vou ser sincero! será será que eu deixo tranques assim como tá é o free to play não é pelos outros é que se eu dou um um shot aqui no game o gajo me faz um shot no free to play e a usar item de fogo não vou perder o progresso disto está-me igual é que tenho receio o gajo não fez build-up nenhuma se eu tivesse feito algo de um build-up e mesmo assim ok vamos lá ver vamos lá ver aqui os damages agora é tick-trick o que é a gente talvez é o um o meu deus a a a a a a a a e a a a a a e a 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 Não tem nada. Acabou. Oh! Acabou! Fiquei! Fiquei! Não precisamos de um item. O que é o trânsito de espirito? Não! Calma! Aqui. É isso. Ele nem recebeu ataques. Fiquei! Pronto. Fiquei! GG! Sim! Infini Dragon Ball History. Completadíssimo. E quem estiver a ver o vídeo depois já sabes. Deixa aí o teu like. Inscreve-te no canal para não perderes nada de conteúdo. Nem as lives e veres aqui a participar no chat. E vejo-te no próximo vídeo. Ou na próxima live. Espero que tenhas desfrutado de ver o Domain do Free-to-Play Trunks. Até à próxima. Tchau! Tchau!